Em recente conversa com a imprensa, o CEO mundial do Netflix declarou que logo que houver condições seguras, a empresa deve retornar ao trabalho presencial. Segundo ele, as interações pessoais, a troca de ideias presencial é fundamental na estratégia da companhia. Nesse mesmo sentido, o presidente mundial do JP Morgan, em uma conversa com analistas, falou que home office foi ruim para o banco. Numa pesquisa realizada dentro da empresa, eles perceberam uma queda de produtividade em todos os departamentos da companhia. Na contramão dessas duas empresas, muitas experimentaram home office durante a pandemia e decidiram adotá-lo. É o caso da XP aqui no Brasil, que declarou trabalho remoto para sempre dentro do banco. Fato é que não tem receita que sirva para todos. Tem empresas onde home office faz todo sentido, tem empresas onde não faz sentido nenhum. Tem pessoas que amaram fazer home office e esperam continuar trabalhando dessa maneira e outras que não vem a hora de retornar ao trabalho presencial. Nesse sentido, duas coisas são importantes. A primeira é que a empresa declare qual é a sua posição em relação a esse tema. E principalmente, o porquê é que está adotando essa posição. Quais foram os elementos que a levaram a seguir dessa maneira. E a segunda coisa importante é que, caso decidam adotar uma estratégia de home office mais intensivo, pensem como é que vão garantir a perenidade da cultura para aqueles que já são colaboradores da empresa e especialmente para os novos que vão chegar. Nesse mundo do trabalho, não tem receita que sirva para todos. O importante é que exista um matching entre o que você quer para a sua vida e o que a sua empresa quer. E eu espero que vocês estejam dentro da mesma linha, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.